É isso aí pessoal, nós estamos começando mais um programa Mensagem de Amor aqui na Web Rádio Music Gospel e estamos lembrando para você que neste mês de março, estamos quase no final, neste mês de março nós teremos a grande festividade de aniversário da Igreja Evangelica Nova Jerusalém de Petrópolis, isso mesmo, onde fica esta igreja? Fica lá no bairro Vila Rica, em Pedro do Rio, Petrópolis, ali próximo a Itaipava também, né? E fica na rua D, quadra 8, ali próximo da Igreja Batista também, né? Próximo também da escola municipal que tem ali, no bairro Vila Rica e quem pastoreia esta igreja é o nosso querido amigo bispo Roberto Martins de Souza, eu quero parabenizar esta igreja pelo seu aniversário, dia 15, 16 e 17 de março de 2024, você tem um encontro marcado ali, você que mora em Petrópolis, né? O que está em Petrópolis, vai ali na Igreja Nova Jerusalém de Petrópolis, um grande abraço meus amigos, meus irmãos e irmãs ali daquela igreja e também o pastor Daniel, da Igreja Evangélica Casa de Oração Fruto do Espírito, lá no Morém, isso mesmo, no bairro do Morém, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, está convidando você para estar também lá na rua Pedro Ivo, no final do ônibus 462, logo após a Assembleia de Deus, tem esta igreja, né? Casa de Oração Fruto do Espírito, o pastor Daniel, que no dia 30, 30 de março de 2024, estará realizando um grande encontro de vasos, é isso aí, e você que é um vaso escolhido por Deus, né? Você não pode perder esta programação lá na igreja do pastor Daniel, na Igreja Casa de Oração Fruto do Espírito, um grande abraço aí para você que nos ouve em qualquer parte do Brasil, né? Este programa é transmitido na Web Rádio Music Gospel em diversos horários, durante a programação da Web Rádio Music Gospel. A Web Rádio Music Gospel é uma rádio que tem uma programação musical muito extensa, temos cantores e cantores de todo o Brasil, e agora, a partir de hoje, né? Nós temos a cantora Rosângela tocando a sua música na Rádio Web Music Gospel, né? Também a cantora Esther está vindo para a Rádio Music Gospel, fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp, né? Este grupo seleto que tem cantores e cantoras comprometidos com o Senhor Jesus, é isso aí, com o reino de Deus, e por isso, nós preferimos, damos preferência a tocar na nossa programação, as músicas dos cantores e cantoras que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, Music Gospel Web Rádio, e é isso aí, eu quero deixar aqui uma mensagem para você, uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, é para você e para mim essa mensagem, é isso aí, vamos receber a mensagem da Palavra de Deus nesta oportunidade, vamos? Vamos sim, nós vamos já já, estou aqui escolhendo um verso, um versículo bíblico para falar com você, isso mesmo, nós vamos abrir aqui a Bíblia, né? E vamos trazer um versículo aqui para você, na nossa, no nosso programa, especialmente para você aqui na Music Gospel Web Rádio, no programa Mensagem de Amor. Vamos ver aqui um salmo, um salmo para você, salmo de número 121, né? Como é que diz lá o salmo de número 121? Diz assim, Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormitará, Ele estará sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à tua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É isso aí, fique com esta meditação gloriosa da Palavra de Deus, né? O salmo 121, e agora nós nos despedimos, se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos aí à sua disposição, tá bom? Use o nosso WhatsApp, envie uma mensagem de texto ou de áudio, né? Evite ligar, não ligue, porque nós normalmente não atendemos ligações via WhatsApp, porque são muitas ligações que nós recebemos, tá bom? Mas mande uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio para nós, vai ser um prazer conversar com você. Um grande abraço, muita paz ao seu coração.